É de BC na voz E vem colar o novo beat Quando o grave toca as minas se soltam Quando o grave toca as minas se soltam Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola Movimenta com jeitinho Descendo devagarinho Com esses coquinhos lindos Agora cês vão subindo Vai debocha, ai, ai Vai se empolgar, ai, ai Vai debocha, ai, ai Vai se empolgar, ai Quando o grave toca as minas se soltam Quando o grave toca as minas se soltam Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola Vem tum tum balançando Vem tum tum Vem tum tum Movimenta com jeitinho, descendo devagarinho Com esses corpinhos lindos, agora cês vão subindo Vai debocha, ai ai, vai se empolgar Ai ai, vai debocha, ai ai, vai se empolgar Quando o grave toca, as mina se solta Quando o grave toca, as mina se solta Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola